Ah, filho, olha só, papai te falou que você não pode usar essa moto Ah, meu Deus do céu! Ah, papai, eu não se dirijo em Warnler! Olha só! Cala a boca, eu não gosto de você, irmã! Você é uma chata! Ah, papai! Cala a boca, os dois, e respeita o seu irmão e a sua irmã e pede desculpa e dá um abraço! Ninguém me pega! Ninguém me pega! Volta aqui, bebê-aranha! Vamos atrás dele, filha, sobe na minha moto! Bebê-aranha, eu vou te pegar, cadê você? Cadê ele? Ah, ah, você não sabe... Cadê eu? Peraí, parece que ele sumiu! Aqui! Cadê o bebê-aranha? Não tô... Ah, eu apareci atrás! Cacilda! Abre, abre, abre! Toma! Ah, não, não abre! Travei, travei! Não, não, não! Travei, 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 travei! Ah, eu passei! Eu vou fugir! Por que isso? Meu Deus! Pera, ele pode ter esse macho... Não tá tanto... Não tá, olha só! Não tá, olha só! Não, não, não é! Deixo todos os meus brinquedos pra você! O meu filho morreu! Hã? Filho? Ah! Tá bom! Não vou deixar brinquedo pra ninguém! E eu tô preparado pra fazer uma missão, papai! Que tipo de missão, hein? Hum, dentro dessa arminha, eu tenho uma injeção! Tem alguém pra eu aplicar? Peraí, filha, corre! Ele vai aplicar a injeção! Eu vou aplicar a injeção! Eu vou aplicar a injeção! Ha! Guardem aqui, agora o jogo virou! Corre, filha! Eu tô escondido, eu tô escondido o dele! Cadê ele? Ah, vai, vai! Não! Toma! Ah, vai, vai! Ah! O papai! Eu derrubei! Você não deu a pau! Uhul! Tá, pessoal! Acho que a gente é uma família e a gente deve se unir! Não tem ninguém doente, não, pra eu poder aplicar uma... Ah! Não tem ninguém! Quer dizer, cara? Peraí, peraí, tô me dando uma ligação! Alô? Quem será que é? Tá, tá bom! Tá, tá, show! Ok! Uau, meu Deus! Tá, prendo aí! Não, ele tem aqui uma! Ele tem uma aqui, pode deixar! Tá, bebê, isso! Tá! O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Eu tenho uma má notícia, mas é uma boa notícia pra você que tá querendo aplicar a injeção! Qual que é? Eu acabei de receber uma mensagem da mulher Hulk e ela está passando muito mal com o varíola! Ah! Eu vou aplicar minha barbinha assim, ó! Eu vou pegar minha arminha de coisa, vou sair correndo e... Piu, 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 piu! Legal, crianças! Então vamos indo, venha! Vamos de moto porque eu quero aplicar a injeção de moto! Ah! De moto tem uma moto super bonita aqui, olha só! Olha só que linda! Ela é verde, maninha! Eu vou pro papai! É muito mais divertido que eu amo! Quem vai me carri? Quem vai me carri? Eu te carri, filho! Venha cá pra eu te carregar aqui nas minhas costas, aqui! Você pegou a maninha! Não tem problema não! Vambora! E... Ah, o papai me carregou! Bora, bora, bora! Pronto! Sobe aí, maninha! Sobe aí, maninha! E eu vou de foguetão! Mas, papai, aonde a She-Hulk está? Filho, então, ela está passando mal, né? Então ela falou que já foi no hospital, está lá no hospital, só que como é SUS, sabe o que é, né? Ela está numa fila de espera! Ah, então a gente vai ter que chegar lá e pique-pique a bumbum nela, né? Exatamente! Ahá! Uhul! A gente vai ter que logo aplicar a injeção nela pra ver se ela vai melhorar do probleminha que ela está, né? Vamos ver se vai dar certo! Essa sua vacina é contra isso mesmo, né? Ela é contra todos os maus, papai! E nada existe que ela não cure! Você... Você queria uma vacina universal, tipo aquele controle de televisão universal? Sim, papai! Isso é bom se você configurá-lo e ele estará funcionando! Papai, você está mágico nos negócios! Você apertou F2 numa velocidade! Eu estava com a esperança de que a morte esteja intacta! Cadê? Cadê? Cadê você? Vem aqui, maminha! Tá bom, eu quero fazer mágico nos negócios! Não, filha! É só você olhar pras costas, filha! A gente está aqui, ó! Ela não gosta nem de andar, papai! Mãe preguiçosa! Olha só, filha! Ela não vai de mim! Se você continuar assim, ó! Comendo só leite condensado na colher, sabe? Queijo com frambuesa! Se você ficar comendo muito queijo com frambuesa, essas coisas, e não querer andar, você vai ficar obeso, igual a sua tia Marlene! É verdade! Não, não, não! Vamos agora achar a Xirrui! Cadê a fila? Não tem fila! Eu vou fazer uma fila, papai! Posso fazer? Ué, pra quê, filha? Não tem fila! A gente tem que procurar a Mulher Hulk nesse hospital abandonado, cara! Vamos tentar achar ela! Vamos tentar achar ela! Xirrui! X, x... Papai está tomando água que nem um cavalo! Ué! Xirrui! Xirrui! Cadê ela? Eu vou pegar o modo pra eu poder aplicar a injeção! Agora só falta ela! Vamos procurar a Mulher Hulk, então! É, eu venho aqui passando de operação, hein! Olha! A Mulher Hulk tá aqui! Tá, agora com muito cuidado! Eu vou ter que pegar minha moto com uma distância! Calma lá, menino! Olha só, moleque! Cuidado, hein! Você tem que aplicar a injeção nela na velocidade de 80! Eu não confio muito, não! Não, papai! Confio! Não confio! 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 Ai! 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 Ela já tá melhorando! Ela já tá melhorando! É! Terceira! Xirrui! Você melhorou? Papai! Não! Não! Ela ficou de boca aberta, papai! Não! Ai! Melhorou uma delas coisa! Xirrui! Acorda, Xirrui! Xirrui! Deixa eu ver o dorelha, Madona! Ela vai me ajudar! Xirrui! Ela acordou! Ela acordou! Parabéns! O malinho salvou você! Xirrui! Xirrui! Bebê-aranha! Muito obrigado por ter me salvado! Ai! Meu Deus! Vamos lá, crianças! Agora tá na hora da gente comer um sorvete e pegar uma praia! É porque estamos de férias! Eu adoro sermete! Uhul! Eu esqueci de soltar! Valeu!